Eu amei como nunca Eu amei como sempre Ele deixou na memura Mano, eu tô pra esquecer Faço o filho andar Essas moda que atacam a sofrência da gente Ele deixou o problema E fugiu com a solução E eu fiquei com aquela sensação Que ainda dava Derrubado que eu já meia tanto Que você me amava Meu amor, que a gente fez lá Que ainda dava Derrubado que eu já meia tanto Que você me amava Se a briga é nervosa, a saudade é mais nada Se a briga é nervosa, a saudade é mais nada E aí